é isso olha aqui do lado geral que isso geral caímos é isso geral queria meu deus esquerda geral esquerda um bombardeiro esquerda esquerda bombardeiro vamos matar esse cara logo bora pulei o aliancista matei vou afundar esse aqui vai segurar o banco segura o barco eu vou lá eu vou lá vou lá vou lá ai 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 o berga ta dando bola no nosso barco consegue subir eu vou segurar isso aqui beleza meu deus tem que ser muito bola filho tem que ser muito bola filho o outro berga ta avançando a gente ta e ai como é que ta ai ta aqui ainda o cara mandou um safe aqui no chat afundou ridículo ridículo meu parceiro ridículo ó esse é o cúmulo do bola mano isso aqui foi a jogada isso aqui é o cúmulo do meu deus isso aqui é o cúmulo pra mim mano vamos afundar eles tudo vou arrumar aqui beleza vambora ta vindo os dois aqui bora vamos amassar esses cara ai ai vou ter que girar pro outro lado se não fica no sanduíche e ixi acho que tem um cooldown tipo a gente acabou de pegar um e aí 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 pegou o ângulo pro canhão bombardeio no e aíeras vai um bombardeiro nele foi mal ai o outro berga ai eu vou dar de louco aqui em geral e aí pera ai ele Planachô vou lá vai vai aí e aíi que ele é o outro O barco está passando com a vela reta. Morreu aqui? É a cama de buraco. Morto. Aqui vai dar bom já. Pode parar já aqui. Pode se posicionar para o outro. O outro está a fuvela descendo lá. Baldaram isso aí? Não. Tô baldando aqui. Vai subir uma escada. Morri. Mano. Não é possível, velho. Que ódio. Temos outro nome aqui. É que isso aqui não é... Não, então. Isso aqui não dá nada. Eu vou reportar o cara pelo quê, tá ligado? Tô aqui, mano. Posso ir lá? Ai. Calma. Tem um beco acampando a gente. Vou lá, tá? Vai, vai, vai. Vai. Ah, o cara se jogou, velho. Se jogou. Não é possível. Ah, e vai ter um navio esqueleto também. Perfeito. E afundou? Já tem vídeo pro YouTube. Afundamos uma mega aliança de PP. Acabou. Acabou o esqueminha aqui. Acabou o esqueminha. Sabe qual que é o mais da hora? Que hora que o cara afunda, ele vai pro servidor, filho. Cada um que afundou aqui, ó. Foi pra Narnia, filho. Nunca... Tomei o Kraken. Tomei o Kraken. Ó, os cara meteu um bola. Ah, não, mano. Só gira, gira aí. Vamos lá matar ele. Ai, cara. Vai morrer pro Kraken. Não vai ser nem pra nós. Não, não é possível. Não, mas o karma é uma coisa... Olha. Incrível. Que coisa linda. Isso aí é vídeo, geral. Não, isso aqui é coisa linda. Isso aqui... Não tem vídeo. Então, quer dizer que vocês estão fazendo mega aliança pra farmar o PVP. Que coisa interessante, rapaziada. Que tarde, não é possível. Que tarde. É isso. Que bom. O orgulho da nação. Vai soltar na hora que o barco afundou. Alegria. Veja... cama de é. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma